Então agora a gente vai cair na parte onde a gente fala sobre, é, vai começar a, a gente viu toda a parte conceitual, modelagem, design, viu algumas regras gerais, os conceitos de componência. Mas agora a gente vai para a parte onde a gente vai ver o chão de fábrica, né, e o que eu chamo de chão de fábrica, a gente vai ver na prática, é, como é que essas especificações que a gente faz, como é que essas definições de componência que a gente faz, como é que elas vão virar implementação, software, né, então a gente vai começar a fazer uma aproximação, a gente vai ver várias abordagens para você fazer componência, mas a gente vai começar com o jeito Java de ser, certo, então é isso, hoje a gente vai falar um pouco dos componentes em Java, e vai falar um pouquinho de Java Brinks, certo? Isso aqui é só uma, uma, lembrando, né, o que que é um componente, né, aquelas coisas que a gente já viu na sala de aula, porque a gente vai precisar delas para o trabalho que a gente vai fazer agora. E a gente vai começar relembrando um pouco de código, tá, a gente vai implementar um componente estatístico. Vocês vão fazer isso, tá, vocês vão abrir um projeto aqui, então o que que eu quero que vocês façam? Então, imaginem que eu quero que você faça um módulo de software, certo, e receba um conjunto de números, certo, e se ele é capaz de calcular a soma e a média desses números, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, a gente pode começar pensando na seguinte interface, e aqui eu estou pensando como classes, que ainda não é componente, né, essa interface ela teria um método para eu inserir um valor real, um outro que ia pegar o conjunto de valores que eu inseri, todos eles, e ia me dar a soma, então eu chamo esse método, ele soma tudo e retorna, um outro que ele ia me retornar a média, certo? E ele ia ter um atributo privado que ele ia guardar aqui, que iam os seus números que ele ia guardando na medida que eu fosse inserir aqui. Então, agora eu quero que vocês façam como exercício um programa para calcular e exibir a soma e a média dos números 50, 70 e tudo, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Não vale trapacear, hein, gente? Se vocês entrarem no Moodle, deixa eu ver se a minha máquina está na rede. Acho que não, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, desculpa, eu fiquei sem rede aqui e estava achando... Olha só, o que vocês têm que fazer? Vocês vão baixar do... Vocês vão baixar do... No Moodle, um arquivo zip componente sala. Tá vendo? Esse arquivo zip. Aí vocês gravam em algum lugar. E aí, uma vez que vocês baixarem esse cara, vocês vão importar para o Eclipse, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Eu vou mostrar agora. Só um minutinho que o Eclipse saiu e está entrando de novo. Então, gente, olha só o que vocês vão fazer. Presta atenção. Vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão pedir para importar. Tá vendo? E aí, não importar, vocês vão pegar archive file. Tá vendo? Vão dar o next. Aí, vocês vão lá para onde vocês gravaram o arquivo. Zip. Vocês vão lá para onde ele está gravado. Aí, ele vai... Ele vai achar aqui o... O projeto componente sala. Tá vendo? Então, ele vai pegar desse archive file. Tá? E aí, você pode colocar... Espera aí, ele não está... Acho que ele não está reconhecendo o projeto aqui, hein? Eu vou... Você vai importar porque ele é projeto existente. E aí, já deu certo. Oi? O que é que é que é o projeto existente? Projeto existente. Aí, você vai lá para o... Só vai ter que extrair antes, né? Eu acho que ele vai ter que querer que extraia, né? Isso, ele extraia antes. É. Então, é melhor ir para esse existing aqui, ó. Só que você tem que extrair antes. Você vai para existing, Browse. Aí, você vai para ele extraído. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o componente sala. Ele reconhece que tem um projeto aqui dentro. Tá? Aí, eu vou pedir para copiar no workspace aqui, ó. Copy project no workspace. Tá? Pronto. Aí, ele vai trazer o componente sala. Tá vendo? Aí, esse exercício 01, tá aqui, ó. Aqui, você tem um componente statistics. Componente não, desculpa. Uma classe statistics. Aí, você vai ver que essa classe statistics, ela tá implementada conforme aquela especificação que eu fiz. Ela tem três métodos, em sete verbos, sum e average. Tá certo? E aí, aqui, tem outra parte que tem um espaço aqui, comentado. Que é onde você tem que resolver o exercício 01. Tá? Então, agora, você vai ir nesse lugar aí e vai resolver o exercício 01. Certo? Relembrando, qual é o exercício 01? É esse aqui, ó. É a média... Desses números. Então, se vocês fizeram... Se vocês fizeram isso corretamente, não é pra copiar do meu, tá? Ele vai ficar uma coisa assim, ó. Ah, esse aqui não tá. Por alguma razão, não tá. É que essa versão, acho que tá desatualizada. Eu vou por outro caminho aqui, porque, por alguma razão, aquilo ali tá desatualizado. Oi? Oi? Você tem medo de poder? Não. Aritmética. Aritmética. Obrigado. Bom... Professor, o conceito de interface necessariamente ele tem que ter um... Que ele tem que ser um cara externo ao sistema e tem que fornecer um interface acesso externo. A permitação corrente não implica que ele seja um conceito de interface. Como é que é? O interface, o que é? Então, o conceito de concorrente, ele não implica que a interface do mundo tem que ser múltiplo, para fornecer um acesso ao consumo de serviços de requisição. Professor, essa te reforma uma coisa. O concorrente não necessariamente tem que ser de circulação, que ele está dentro de um sistema. Eu entendi. Interface é um conjunto de métodos. Você chama o método e ele te responde. Isso. A interface é um conjunto de métodos que você chama e ele te dá uma resposta. Isso. A definição de interface do VLS. A definição da palavra é mais ampla do que a gente utiliza na Java, ou seja, a outra janeta do objeto. Ah, mas quando a gente fala de interface de componente, a gente não está usando a mais ampla, não. A gente está usando a restrita. Beleza. Bom, gente. Eu estou indo por esse caminho aqui. Vamos lá. É porque no meu Eclipse está com uma versão desatualizada. Depois eu ajusto tudo isso. Então, se vocês fizeram da forma mais ou menos imaginada, vocês vão fazer uma coisa assim. Vocês vão instanciar um objeto da classe estatística. E aí vocês vão inserir valores. Usar o método do inseto velho para inserir valores. Aí depois vocês vão calcular o somatório e a média. Então, isso aqui é o esperado que vocês façam. Agora a gente vai evoluir um pouco o negócio para a Dependence Inversion Principle. Que é aquela coisa que eu falei para vocês que é esperado quando a gente faz, a gente trabalha com componentes. Que é a gente depender das abstrações e não depender da concretização. Tá certo? Então, para conseguir implantar o Dependence Inversion Principle, a gente vai ter ali uma interface statistics. Certo? Que tem os métodos insert, sum e average. E aqui embaixo a gente tem a concretização dessa interface. Tá? Que é a classe statistics. Então, agora eu quero que se adapte o... Eu quero que se adapte o que vocês fizeram antes. Só que vocês declararam uma variável aí, né? Para poder instanciar o objeto, não é isso? Só que agora eu não quero que essa variável seja do tipo da classe. Eu quero que ela seja do tipo da interface. Tá certo? Então, podem fazer. Aí, para fazer a adaptação, vocês consideram... No exercício, agora vocês vêm para a interface, tá vendo? Aí tem o app 2, a mesma coisa. Tem um espaço aqui. Vocês até podem copiar e colar o código do outro, mas vocês vão adaptar ele para trabalhar com interface e não com classe. Então, se vocês foram da forma correta... Tá? Deixa eu abrir aqui agora. Agora eu estou com o certo aqui. Se vocês seguirem o caminho correto... A diferença... É que ao invés de declarar a variável como... Como da classe... Vocês declararam a variável como sendo da interface. Tá certo? E... Como a interface, ela declara os métodos que vocês estão querendo usar... Então, ela pode ser usada para você chamar as coisas nela. Né? Nessa interface. Ok? Então, beleza. Agora, a gente vai pegar isso... Olha só, gente. A gente está fazendo o mesmo processo que a gente fez da outra vez. Só que dessa vez... A gente está usando código. Né? Né? Então, a gente vai transformar isso num componente. Tá? Então, o que a gente está fazendo é justamente... É... A gente está pegando o... O que a gente vai fazer, que é o... A classe com interface. E vai colocar dentro de uma cápsula... Para que isso vire um componente. Tá? Aqui é a mesma coisa que a gente já viu. Né? A gente está vendo que... A gente está dizendo que esse componente... Ele realiza... Aquela interface lá. Que foi a interface que a gente fez. Tá certo? É... É... Bom... E... Na verdade, a classe estatísticas... Que é a classe que a gente está interessado... É a classe que vai implementar a lógica deste componente... Que vai ter uma interface AI estatísticas disponível. Tá certo? É... Então... Na verdade, para converter isso num componente... A gente vai ter que entender... Como funcionam os Java Beans. Tá certo? E o que que são os Java Beans? Os Java Beans são... O modelo de componentes... É... Do Java. Né? Então a SAM... Ela propôs... Ela tem... Esse modelo de componentes chamado Java Beans... Né? E eles são usar... Eles... Eles são um modelo... Digamos assim... Eu vou mostrar para vocês... Ele não é um modelo completo de componentes. Tá certo? Para muita gente... Tem coisas que faltam. Por exemplo... Eu não consigo nesse modelo de componentes... Estabelecer interfaces requeridas. Tá? Mas... Ele é o modelo... Proposto pela SAM... Para você poder fazer as coisas. Ele... É simples. É um modelo simples. E talvez por isso também... Ele tenha... Tido sucesso. Certo? Os Beans então... Vão ser os componentes em Java. E para que alguma coisa seja um Java Beam... Ele tem essas... Essas... Capacidades aí. Tá certo? Você pode usar um construtor sem... É... Você tem que ter um construtor sem argumentos. Eu vou mostrar porque isso. Você vai ter que ter um método que permita que o componente seja criado automaticamente... Sem a intervenção de alguém. E é por isso que tem que ser um construtor de argumentos. Ele vai ter noção de propriedades, introspecção, customização, consistência e eventos. Todas essas coisas juntas... São... De forma... Uma tecnologia de Java Beam... Tá certo? Bom... Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Que isso é uma perspectiva orientada a objetos de componentes. Então não necessariamente todos os autores concordam que componentes tem que ser desta forma que a gente vai fazer aqui. Por quê? Porque a gente está vinculando a ideia de componente com a ideia de classe. Então a gente associa a ideia de componente a uma ideia de classe e a gente instancia a componente. Alguns autores... Não concordam com a ideia de que componentes sejam instanciados. É como se o componente fosse um pedaço de software único ali que você usa para fazer as coisas. Então... Não é um consenso que essa é uma forma de se usar componente. Depois... Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue usando o Java Beans ter propriedades externas que customizam o componente. Tá certo? O uso dessas propriedades externas para customizar o componente também não é um consenso. Tá certo? Tem autores que acham que você fazer isso, você descaracteriza a ideia de componente. Porque o componente não deveria ter uma instância, um estado externo observável, etc, etc. Certo? Bom... É... Então... O construtor sem argumentos, que é a primeira característica do BIM... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui... Só para... Que eu coloquei isso aqui no meio... Só um instantinho... Eu vou mudar um pouco o roteiro do... Do exercício... Tá... Eu vou mudar um pouco o roteiro do exercício... Tá... Então... Olha só, gente... Eu vou fazer uma adaptação no Defly, porque eu fiz uma mudança aqui no roteiro... Vamos lá... O que que é um construtor sem argumentos? O construtor sem argumentos é um tipo de construtor que você chama... Por exemplo... Vejam esse cara aí... Tá... Esse cara é um componente... Que é capaz de calcular... Ai... Caramba... Ele é capaz de calcular o raio de um círculo... Tá certo? É um outro componente... É um outro componente... Então... Por exemplo... Aqui... É... Esse... Esses... Esses... Esses exemplos... Eles estão disponíveis no Java to Learn... Eu vou botar depois o link no ambiente de vocês... Então... Por exemplo... Existe um componente... Que eu estou chamando de BE02 aqui... O que que ele faz? Ele calcula o raio de um círculo... Tá... E aí... Esse componente... Tá... Ele tem... O... Construtor vazio... Tá vendo? O construtor vazio quer dizer... É um construtor sem argumentos... Você chama o construtor... E ele vai dizer que o raio do círculo... Que é uma propriedade dele... É 50... Tá... Então... É... E aí... Eu tenho outro aqui... Que é o... O nome... O BINNOME... Que o BINNOME... Ele é um componente... Que... Ele... Tem o primeiro nome... É... O sobrenome... E aí... Depois você pode... Pegar o nome completo da pessoa... E ele também tem um construtor sem parâmetros... Tá vendo? Que é esse aqui... Então... Toda vez que você quer... É... Gerar alguma coisa... Que você possa chamar de um Java BIN... Tá... Como eu estou mostrando aqui... Né... Nos dois... Ele... Você vai precisar... Ter um construtor sem parâmetros... Tá certo? Você pode fazer um construtor sem parâmetros... Que não faça nada... Porque você não precisa fazer nada... Na construtor do objeto... Então... Aquele ali... Por exemplo... O BINNOME... Eu não coloco nada nele... Eu não preciso fazer nada... Mas ele precisa existir... Tá certo? E... Você pode... Também... É... Tem uma ação padrão... Uma vez que eu construo o objeto... Ele vai acertar o raio... Com valor 50... Então... Eu boto isso no construtor... Sem parâmetros... Certo? Alguém sabe me dizer... Por que que eu botei comentários... Ali no... No... No BINNOME... Por que que eu coloquei comentários? Por que que eu coloquei... Coloquei aquele comentário... Nada... Se o construtor não faz nada... Porque eu não tinha nada pra fazer... Resolvi comentar... Por que que vocês acham que eu comentei? Hã? Mas se eu deixasse sem nada... Eu acho que ia ficar óbvio que tava sem nada... Que tava vazio... Por que que eu preciso escrever que não tem nada? Pra eu... Não... Não é isso... É pra eu saber... Que intencionalmente... Eu deixei vazio... E não apagar o método... Você entendeu? É sério gente... Às vezes vocês já fizeram isso na vida... Você deixa lá... Você não tem nada aqui... E deixa vazio... Aí daqui a pouco você tá ali alterando... Se daqui a uma semana você tá ali alterando o seu... Seu colio... Vai lá e apaga o negócio... Não... Eu quero... Tá... Agora... Vai lá... Exercício 3... Que eu vou criar aqui agora... Exercício 3... Então pra eu fazer o exercício 3... Vocês vão lá no eclipse... Certo... Tá... Vocês vão pegar... O... Estatistics... Esse estatístico aqui... Que vocês acabaram de criar... Tá... E vocês agora vão... É... Copiar ele... Vamos chamar ele de... Estatistics 2... Tá... Então copia ele... Você pode mandar o eclipse copiar... E colar... Quando você manda ele colar... Ele te dá um novo nome... Aí você bota... Estatistics 2... Tá bom... Então... Este... Este... Este componente... Ele segue a lógica do Java Beam... De ter um construtor sem argumentos? Hã? Sim... Mas ele não precisa estar vazio... Ele não tem argumentos... Tá... Então ele segue... A primeira premissa... De ser um Java Beam... Tá certo... Ele tem um construtor sem argumentos... Tudo bem... É muito comum... Que quando o seu componente... Herda de alguém... Vocês já sabem disso... Que vocês chamam... Construtor da super classe... Tá... Tá... Agora vamos ver... A próxima característica... De um Java Beam... Propriedades... Presta atenção... Porque essa é uma coisa bem importante... Qual a ideia da propriedade? Eu vou mostrar a noção intuitiva... Da propriedade... Para mostrar a noção intuitiva da propriedade... Eu vou chamar um ambiente aqui... Chamado NetBeans... Não sei se vocês já ouviram falar... Ele é um concorrente do Eclipse... Tá certo... Mas eu estou chamando ele... Porque ele tem... Uma parte de interface visual... Que infelizmente o Eclipse não tem... Tá... E aí... Presta atenção... Bom... Eu quero mostrar para vocês... Presta atenção... Eu quero mostrar para vocês... Uma noção intuitiva... Do que são propriedades dos componentes... Tá certo... Mas esses componentes... Que eu vou mostrar para vocês... A noção intuitiva... Eles são mais sofisticados... A gente vai aprender a fazer eles... Mas por enquanto... Eu só quero que vocês entendam a noção dele... Porque a gente vai aplicar aí... Essa mesma noção... Nos nossos componentes... Tá certo... Então... A noção intuitiva... Do que são propriedades... É o seguinte... Tem um componente aqui... Que é um círculo... Você está vendo ali o círculo? Bom... Então... Eu posso clicar nesse componente... E esse componente então... Está sendo editado pelo... Pelo NetBeans... Para poder fazer esse componente... Ser editado pelo NetBeans... Do jeito que eu quero... Eu tive que seguir... O padrão de componentes... E entre outras coisas... Ele tem propriedades observáveis... Por exemplo... Esse círculo... Ele tem um raio... E ele aparece aqui na paleta... Raio... Você vai ver que está aqui... Raio nele... Cadê o raio do raio? Aqui... Então... O raio dele é 50... Se eu escrever 30... Vocês vão ver que o círculo lá... Diminui... Certo? Então a ideia... O que é a ideia da propriedade? A ideia da propriedade... É que eu posso... Externamente... Ao componente... Tá? Configurá-lo... Certo? Por exemplo... Tem esse botão aqui... Está vendo? Esse JButton aqui... Aí... Eu tenho uma propriedade... Que se chama... Label... Cadê ela? Aí eu posso escrever aqui... Asdrubal... Por exemplo... Aí você vai ver que muda lá para asdrubal... Então... Pensa no componente... Como uma coisa... Então... A propriedade... Em alguns padrões... Como no Corba Component Model... Que eu vou mostrar para vocês... Eles são apresentados... Como se fosse uma interface especial... Certo? É como se o componente... Externamente... Tivesse uma interface especial... Que são essas propriedades... Porque... Você lembra que... Toda a comunicação... Com o ambiente... Tem que ser feita pelas interfaces... Concorda? Então... O componente vai ter uma interface especial... Que são essas propriedades... Que você consegue customizar o componente... Tá certo? É... E vocês vão ver que essa ideia... De que a propriedade... Tem uma interface especial... Ela vai se refletir aqui no... No... No modelo do... Do Java Beans... Porque na verdade... A gente vai fazer essa implementação... Através de métodos... Tá certo? Bom... Mas o mais importante... É que vocês entendam... Que... A ideia da propriedade... É... Você tem um componente... Você quer customizar ele... Sem mexer em código... Sem mexer em nada... Aí você tem essas propriedades... Que permitem que você customize ele... Externamente... Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Bom... O serviço não seria basicamente... Um atributo... De uma instância... Qual é a diferença? A diferença eu vou mostrar agora... Qual a diferença de ele ser só um atributo... Ou ele ser uma propriedade... A propriedade... Ela tem que ser... Você tem que ser capaz de... Ter acesso a ela externamente... Certo? Sem ter que meter a mão no código... Que implementa a classe... Certo? Então... Eu quero chegar lá externamente... Eu quero alterar as propriedades do componente... Mas eu não quero chegar lá e meter a mão... E... É... Alterar um atributo... Até porque os atributos... Por princípio... Eles são privados... Então externamente... Eu não teria acesso a eles... E eu nem quero também... Ir de encontro... A orientação ao objeto... Então... Eles são privados... Então... A ideia que... A... A san teve... É que você vai pegar... Aquele atributo que é privado... Certo? Certo? Atenção... Deve ser feito desse jeito... Eu boto o get... O R do raio é maiúsculo... Certo? Este método não recebe nenhum parâmetro... E ele retorna o valor que é do tipo do atributo... Ou da propriedade... Inteiro... Então note o que ele faz... Ele retorna o valor do atributo... Está certo? Sete raio... Ele recebe um... Ele é void... Sempre... Recebe um único parâmetro... Que é do mesmo tipo da propriedade... E i... E seta propriedade... Vocês entenderam? Então não entendeu como é que funciona isso? O get e o set... Bom... Eu posso criar a propriedade só de leitura... Aí eu só faço o get... Não tenho set... Aí ela vira só de leitura... Porque o cara não consegue alterar... Está certo? Bom... Aqui é só um detalhe de discussão da implementação... É... Eu usei o dis raio igual a raio... Para diferenciar o que é o atributo... Do parâmetro que eu recebi... Todo mundo está familiarizado com esse tipo de forma... Então... Então... Para criar uma propriedade que é só de leitura... Eu não faço o get... Ou... Desculpa... Eu não faço o set... Eu só faço o get... É... Não necessariamente... Presta atenção... Não necessariamente... Uma propriedade é obrigada a expor... É... É... A expor... Um valor... Está certo? Um atributo... Você pode ter uma propriedade... Não é fictícia... Mas ela é, por exemplo... Calculada... Para quem está fora... Por exemplo... A área do ciclo... Para quem está fora... Ela aparece como se fosse uma propriedade... Então o cara usa como se fosse uma propriedade... Mas internamente... Ela não corresponde a um atributo... Ela pode ser alguma coisa que você calcula na hora... Como isso aqui... Com a área do ciclo... Tudo bem? Tá... Então dito isso... O que é que eu quero que vocês façam? Bom... Oi... Eu poderia fazer tipo uma lista... Ali naquele get... Mas o problema é que lista é lá... Seria um atributo mutável, né? Porque aí você só está passando coisa primária... Mas se você passasse um objeto complexo... Aí meio que conseguiria alterar o objeto diretamente, né? Não seria problemático... Não entendi não... Por exemplo, lista... Se você não passar uma lista de mutável... Você vai ser um... Vai ser um get... Mas mesmo assim você conseguiria alterar aquele valor que estava dentro... Ah... Que você está passando... Sim... Aí você tem que tomar cuidado com isso... Não é um problema... Então... E já vamos ter nada de mutável... Assim... Tem que usar problemas externos... Dois exercícios para vocês fazerem agora... Dois exercícios para vocês fazerem agora... O exercício número 1... É que eu quero que vocês... Peguem esse... Esse... Essa classe... Vocês peguem essa classe da média... E me digam o que vocês podem transformar em propriedades... E transformem em propriedades... Certo? Ó... Eu consigo ver várias propriedades aqui... Eu quero que vocês me digam o máximo que vocês conseguem transformar em propriedades... Aí... E transformem em propriedades... Podem fazer isso agora... Esse exemplo mostra... Que muita gente não estava prestando atenção... Porque vocês me fizeram perguntas de coisas que eu tinha acabado de explicar... Então vamos lá... Então... Vê se vocês prestem atenção agora... Tá? O que eu falei para vocês fazerem foi... Olhar aqui... Esse... Esse... Estatísticas... E ver... O que é que vocês poderiam tirar aí de propriedades... Tá certo? Bom... Para eu mostrar as duas formas de propriedade... Eu vou... Eu vou criar dois cenários diferentes... Tá certo? Então no primeiro cenário... Que foi o que a maioria divulgou... Eu posso ter propriedades que elas são como se fossem calculadas... Não existe um atributo associado a elas... Mas elas são calculadas... Que propriedades vocês chegaram a concluir o que daria para calcular aí? A média e a soma... Então para a soma virar uma propriedade... O que é que você tem que fazer? Chama ela de... Get... Sum... Isso significa... O que é que vai acontecer aí? Vai acontecer que... Se eu tiver um painelzinho mostrando as propriedades... Vai ter uma propriedade aí que é a soma... Certo? O que é que eu faço para transformar a média numa propriedade? O que é que eu faço para transformar a interface? O que é que eu faço para transformar a interface? Na verdade se eu... É... O que eu vou fazer aqui para não quebrar a interface é o seguinte... Eu vou criar uma segunda interface... Porque essa interface está sendo usada pelo Statistics, está certo? Chamada iStatistics 2... E eu vou dizer que esse cara implementa o iStatistics 2... E não o iStatistics, está certo? E aí no iStatistics 2... Eu vou colocar o getSum... E eu vou colocar o getAverage... Certo? Então eu passo a ter duas propriedades... Somente de leitura... Está certo? Vocês conseguem... Se eu quisesse... Eu quisesse criar agora... Inventar... Uma propriedade que fosse associada a um atributo... Vocês poderiam me dar uma ideia de uma? Quem inventa? Não, aí não... Você não pode dizer que getPOP e push é propriedade... Não... Porque isso é uma operação... Você não está pegando... Sabe? Não... Isso não é uma propriedade... Aí não... Um getPOP é um sete... E... E... A quantidade de elementos... A quantidade de elementos pode ser uma propriedade... Mas vai ser uma propriedade calculada também, né? Mas pode ser... Mas pode ser... Olha só, gente... Ele continua azedo... É que tem um sum ali embaixo... É que tem um sum ali embaixo... Um getAverage... Um getSum ali embaixo... Não... 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 Não, aí está certo... Aqui está chamando o método errado ali embaixo... Dentro do getAverage... Dentro do getAverage... Dentro do getAverage... Tem uma chamada para o método... Aê... Aê... Seria uma... Uma propriedade... Não seria? Como é que eu faço para ter essa propriedade? Me diz aí... Eu adiciono um atributo... Privado... Como é que vai chamar? Tamanho... Máximo... Só que eu tenho que colocar o tipo... Qual é o tipo dele? Inteiro... Inteiro... Ok... Como é que ele vira uma propriedade agora? Um getAverage... Um getAverage... Um getAverage... Eu tenho que fazer um getAverage associado a ele... E um setAverage associado a ele... É isso que eu estou dizendo... Que é um atributo... Que se... Que vira uma propriedade... Então vamos lá... Um getAverage... Ele tem que ser de que tipo? Ele tem que ser de que tipo? Um getAverage... Ah não... Aqui é o mesmo maior... É o tamanho máximo... Eu vendei... Aí eu vou mandar ele retornar... Tamanho máximo... E o SETE... É VOID... É VOID... Bom... Tem mais uma coisa que vocês conseguem transformar em propriedade... O próprio vetor ele pode virar uma propriedade multivalorada... Tá certo? Certo... Aí... O Eclipse... Desculpa... O Java... Tem uma forma específica de você lidar com propriedade multivalorada... Tá? Aí eu vou ensinar um truque pra vocês aqui agora... Aqui... No Sourcing... Você tem umas ferramentas que ajudam você a fazer coisas automaticamente... Por exemplo... Generate Getters and Setters... Ele gera pra você... Ele vai encontrar os atributos que tem lá e gera... Por exemplo... Value Set... Então... Olha só... Pro Value Set... Ele tem um método... Ah... Eu acho que ele não faz... Se for só vector... Ele só faz pra o... Só faz pro vetor inteiro... Porque... Quando é um array mesmo... Aqueles arrayzinhos... Ele tem métodos também pra você setar... É... Posições específicas do valor... Tá? Mas aqui... Hã? Você só pode tirar do... Você só pode ser no final, né? Aí o Eclipse... Se fosse pra tirar... Tirava do final... É... Não sei... Mas... Se eu quisesse... Usar a estratégia do Getter e do Set... Para... Para o vetor... Eu poderia ir por esse caminho também... Tá certo? Então fazendo isso... Tá... Na hora que eu faço isso... Entra a parte de introspecção... A parte de introspecção... É que funciona assim... Na hora que eu sigo no certo padrão... Você consegue... Você tem no Java Beans... Ah... E algumas linguagens tem isso... A capacidade de um programa... Olhar... Dentro de outro programa... Então o que que acontece? O ambiente Eclipse... Por exemplo... O ambiente NetBeans... Eles... Ou o próprio Java... Eles são capazes... De olhar... Dentro do código... Né? E dizer assim... Pô... Esse cara tá seguindo esse padrão de GetSet... Então ele tem essas propriedades... Basta você seguir o padrão... E o Java entende... Que você tá fazendo... Que você tá fazendo... Tá criando propriedades... Tá certo? A reflexão é a capacidade que você também tem de alterar as estruturas... Tá? Eu ainda não vi nada em Java fazendo isso... Mas... É... Introspecção tem bastante... Tem muitos ambientes que fazem isso... Então o que acontece... Eu já tinha falado pra vocês... As propriedades elas são detectadas automaticamente... Olhando os prefixos GetSet... Certo? Se você não quiser que ele reconheça automaticamente... Se você quiser você dizer quem são as propriedades que estão disponíveis... Você pode ter um arquivo chamado BININFO... Onde você registra quais são os caras que você quer que estejam disponíveis... Bom... Gente... Tchau... Tchau... Tchau...